A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Lagoa TV, que é um veículo de comunicação importante aqui em Itapes e que tem sido democrática em ouvir a todos os pré-candidatos e tem feito um bom trabalho para a comunidade itapense. Eu só posso dizer o seguinte, eu sou pré-candidato do PMDB à Prefeitura e nós vamos disputar essas eleições. O que eu espero em Itapes é o seguinte, o meu compromisso, o nosso compromisso é com o povo de Itapes. Nós não nos preocupamos com coligações. A nossa coligação é com o nosso povo e com a nossa gente. E nós vamos à luta em nossa cidade. O que você espera para a disputa dos outros candidatos? Eu espero que seja democrático e que prevaleça o debate das ideias, o debate dos projetos e que o povo saiba comparar qual o melhor projeto da cidade e quem pode executar melhor esse projeto, porque graças a Deus eu posso dizer que eu tenho uma grande experiência em Brasília e por isso, por meus conhecimentos na capital federal, que eu resolvi colocar o meu nome entre todos os nomes da cidade para disputar essa eleição. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista.